Olá, veremos hoje o populismo no Brasil, especialmente a origem do populismo com Getúlio Dornelis Vargas. Até 1930, predominava no Brasil um governo oligárquico, mas a partir da Primeira Guerra Mundial, uma série de transformações aconteceram, especialmente ligadas à abertura de indústrias, com a substituição de produtos importados. A indústria está ligada diretamente à urbanização, ao nascimento de uma burguesia nacional, embora frágil, já existia, de classes médias urbanas e, logicamente, dos trabalhadores destas indústrias, que no seu conjunto formam o proletariado brasileiro. Em 1922, o grande reflexo disso na sociedade, a Semana de Arte Moderna, em fevereiro, a fundação do Partido Comunista no Brasil, como reflexo de transformações mundiais, o tenentismo nacionalista, de ideologia difusa, mas que já não aceita mais o jogo do poder da política do café com leite, o centenário da independência, comemorado no Rio de Janeiro, então Distrito Federal, que trouxe, entre outras coisas, a primeira transmissão de rádio, que será muito usada a partir de então. E o primeiro levante tenentista contra a eleição de Arthur Bernardes e a reação republicana, a primeira importante dissidência da década de 20. Em 1929, a crise se acelera, a crise mundial, a partir de 1929. E em 1930, mais uma importante dissidência oligárquica para o nosso estudo de hoje. Contra o candidato oficial, situacionista, Júlio Prestes, apoiado pelo então presidente Washington Luiz, oligarcas se unem numa aliança chamada Aliança Liberal com Getúlio Vargas, que nos interessa muito, do Rio Grande do Sul, João Pessoa da Paraíba e o apoio de Antônio Carlos de Minas Gerais, significando que rompeu a política do café com leite. Pois esta dissidência, somada a outras transformações, cria um vazio de poder em que as oligarquias já não conseguem mais governar e as classes, então nascidas e em expansão, não conseguiam tomar o Estado em suas mãos. Daí o populismo de Vargas, consagrado gradualmente a partir de 1930 e vai até 1945. E a retomada no último governo Vargas, cujas características são o líder carismático, no caso Vargas, o nacionalismo, expresso sem dúvida pela criação da Petrobras, da Eletrobras. Policlassismo em que o líder diz representar todas as classes sociais. Uma política econômica reformista em busca de indústria, sim. Mas a principal ligação desse populista Vargas à sua política trabalhista, que será, sem dúvida nenhuma, o esteio de uma nova composição social, a qual dá-se o nome de populismo. Até a próxima! Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri